Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online. World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros. São mais de 600 jogos que o software dá suporte. Acesse o link na descrição. Fala aí rapaziada, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Huli e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Manos, vamos começar uma gameplay aqui de Elder Scrolls Online, cujo jogo eu não manjo nada, mas eu tava conversando com o Necro, né Necro? Na stream dele e o cara falou que é bom. Então vamos começar junto, eu tô aqui com o streamer Necromancer. Fala com nós, mano. Joguinho bom, joguinho bom. Aí quem já jogou Skyrim sabe que o sonho de qualquer criança da época era Skyrim Online, né? Agora a gente vai realizar ele. Cara, e tem personagem pra poder criar aqui. Eu não faço nem ideia do que eu posso começar, mano. Cara, basicamente você tem as três alianças ali que é... Pra quem joga WoW já tá mais familiarizado, é estilo Orde e aliança, só que daí você mete outra no meio ali. The Daggerfall Covenant. A raça que você escolhe vai dentro dessas três aí. Ah, pode crer, mano. Eu tinha... Tá ligado essa aqui, ó? The Ebonheart Pact? Sim, do dragãozinho, né? E aí eu fui em Norde lá embaixo. Deve ser nórdico, né? É. Eu tinha criado um guerreirinho nisso aqui, cara. Só que agora faz muito tempo, eu até apaguei ele. Eu acho que eu vou criar nessa aqui. Você se importa de criar um dessa? Nada. Esse aí é meu preferido também. O meu personagem é Norde. Ah, então fechou. Porque, ó, tem uns elfão da... Nossa, acho que o elfão também fica maneiro, hein, mano? É, ali você percebeu que o Aldmer e o Dominion, ele tem dois tipos de elfo. Aí o único que não tem elfo que não é do Aldmer é o Ebonheart, que é o Dark Elf, né? É bom... calma. É bomheart. Ah, tá. Ah, pode crer, pode crer. Aí tem o Dark Elf, ele nomei. Aí os outros elfos são tudo do Aldmer, ali do meio, da águiazinha. Então são três classes pra cada facção, é isso? Isso, três raças pra cada facção, exatamente. E tem uma ali que, se eu não me engano, é Imperial, que é de DLC, eu não faço a menor ideia. Eu não sei se ela entra em alguma ou se ela é exclusiva. Ah, então vamos no que já é garantido mesmo. Vou colocar o nome do meu personagem aqui, Hooligans. Bom que você já tem o nome pronto, já. É, não, você vai ter que inventar. Não, bota a Necromance aí, porra. Aí agora com questão da especialização que eu criar aqui, a classe, mano. Tipo, pode ser qualquer coisa, né? Não sei como é que funciona nesse game. Pode, pode. A classe pode ser qualquer coisa. Lá em cima tem a raça, né? No circulozinho. A direita já tem a classe e depois você edita o personagem. Beleza. A classe pode ser qualquer uma. Defenders of the Green. Master Storytellers. Meu Deus, não quero ser storyteller não, quero ser porradeiro. É, esse é o Druida. É, mais ou menos. Será que... Mas, é que assim, tem healer e tank nesse game? Cara, vou te falar um negócio da hora desse jogo. Nesse jogo, todas as classes podem ser todas as coisas. Você pode pegar um mago e você pode ser tank de mago. Ou healer de mago. Todas as classes podem ser tudo. Então, tipo, tá liberado. Então, beleza. Vou ser Druida. Aí eu não vou mexer. Como é que é? Randomize Appearance. Vou mexer. Nossa, rapaz. Dá pra fazer uns negócios loucos aqui. Eu só... Nossa. Da hora de criar nórdico que a gente fica se sentindo naquela série lá, né? No... No Vikings. No Vikings. Nossa senhora. Já... Já... Pior, mano. Tem uns cabelão, umas barbonas doidas aí. O meu mesmo aqui no... No random, ele já vem com uma barbona gigantesca aqui já. Então, acho que a barba é que é o style do homem, né, mano? É. Um homem sem barba... É um homem sem defesa. Olha aqui. Deixa eu só... Achar um que tem uma barbinha da hora. Eu vou nesse preset pronto. Nossa, esse aqui tá mal. Cara, eu vou puxar um... Cadê? Dá pra você escolher a voz também. Ah, mas eu não... Não... Não fico muito nessa pira não, tá ligado? Pra mim, o personagem... Eu só queria mudar... Ah, aqui. Eu acho que é aqui. Hairstyle tá da hora. Ah, mano. Não dá pra botar um barbão. E a bandeirinha do Naruto, velho. Mas eu acho que eu vou... Aí, ó. Já era. Tô top. A bandeirinha do Naruto. É, ele tem um negocinho na cabeça, né? Um... Não sei como é que chama isso. Create. Play. Dá pra botar um Champion Gear nele aqui pra ver. Nossa, mano. Se a gente chegar nesse nível de utilizar esse Champion Gear aqui... Rapaz. Demora pra upar nesse jogo, mano? Você já tinha algum personagem no level máximo ou não? Cara, no level máximo não, mas não demora. Eu parei um no level 30, mais ou menos, que vai até o 50 esse aqui. Certo. E não demora muito não. E ele tem uma questão também que você pode upar em qualquer lugar. A gente... Se a gente começar em lugares diferentes, a gente pode se encontrar e upar no mesmo lugar, entendeu? Eu comecei dentro... Você criou o Nórdico também, né? Criei, aham. Ah, então é isso mesmo. É, deixa eu ver aqui. Pronto. Criar. Pô, é pior que o sistema é totalmente diferente. Parece um pouco action, né, velho? É, ele é meio action. Ele é meio action. Pra você que tá jogando Skyrim na sua live também, é bem de boa, né? Porque você já tá acostumado com as mecânicas, onde que você tem que ir. Eu acho que faz muito tempo que eu joguei Skyrim, tá ligado? Na época que eu tinha um playzinho lá, joguei no... Nossa, acho que eu joguei no Play 2, mano. Faz muito tempo. E aí, eu até que sei, tá ligado? Essa seta aqui é o objetivo principal, né? Que a gente tem que seguir. Sim, aham. É, a bússolazinha, o sistema é igualzinho no Skyrim. Não, então beleza. Você vai achar diferente só um pouco ao combate mesmo. O combate é meio diferente. Mas aí você se acostuma bem rápido. Não, demorou. Tô falando com uma elfona aqui, pá! Fazendo aquela famosa escapada de... Tá bom, Fátima, quanto que ela falou pra mim? Você precisa sair desse navio? Ah, eu vou ter que brigar com ela? Tá bom, ela não aguentou, não aguentou. Pediu pra parar. Eita! Bom, eu acho que isso aqui é tutorial, a gente não vai se ver, né? Acho que só quando a gente sair ali fora da casa... É, eu acho. Porque aqui... Aliás, eu comecei em outro lugar. Deixa eu dar uma olhada... Você não tá no barco, não? Tô não. Caralho... Ah, é o barco e depois vai aparecer numa casa aqui, mano. Uma vinha. Eu vou aparecer num... 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 Num palácio aqui, num trem meio diferente. Puta, furiu. Deixa eu ver aqui. Eu vou... Eu vou ver aqui na criação. Deixa eu ver aqui. Beleza, mas aí a gente consegue se encontrar, como você falou? Uhum. Porque eu tô... Tô vagando pelo... Coisa aqui agora. Vou ver se eu sigo a... As setinhas. Não, a gente consegue se encontrar. Cara, o jogo é bonitão, hein, velho. Ele é da hora, mano. E flui bem, né? Flui, flui. Dá umas pancadinhas. Ele não é difícil de rodar, não. E... Cara, eu só... Os equipamentos, provavelmente, eu vou pegar em algum lugar aqui, né? Porque é tutorial, tem um cara beldo. Fala comigo. Ah, falando em equipamento aí. Nice. Tecla I, né? É padrão pra poder pegar os equipes. O legal é que tudo ele tem atalho. Será que agora eu consigo jogar com o controle? Não consigo ainda, mano. Testei. Não deu certo o controle? Controls. Load keyboard default, load gamepad default. Cara, eu comecei em outro lugar mesmo, mas eu vou rushar esse tutorial aqui pra gente se encontrar, então. Não, beleza. Eu também vou fazer... Talvez seja da classe. É, mas aí... Será que a gente vai pra mesma cidade? Não, mas aí eu consigo te encontrar. Tem os teletransportes, tudo os negócios. Ah, não. Então demorou. Fechou. Eu te encontro. Já vou correndo aqui. Rapaz, já tem umas armaduras aqui. O legal desse game é que os loots, a gente tá acostumado muito em pegar loot com os mob, né? Aham. Os mob pegam loot. Aqui não, aqui você tá andando em cima da mesa, quando vê, pá, toma um loot. É, tem que tomar cuidado, inclusive, pra você não roubar nada, porque senão... Na cidade, se você roubar, você vira inimigo seu. É igual o Skyrim, meu. Nossa senhora, então fudeu já. Tem como você soltar a magia, atacar os guardinhas, daí os guardinhas vêm putos pra cima de você. Nossa, mano, eu tô pegando tudo que tem direito aqui no... Aliás, aqui tem até como você matar NPC na cidade, cara. Caralho, aí é... Aí é ser mal, né, mano? Aí é ruim. Você segue o caminho das trevas. Nossa senhora. Você tá jogando em primeira pessoa? Então, eu acabei de voltar o scroll do mouse aqui um pouquinho. É, tem como você jogar em terceira também, se quiser. É, então, aí eu tô aqui prendendo. Aí ele mostra meio que o gear do item que tá equipado e o gear do item que eu vou equipar. Da hora. É, e é um inventário todo ali, se tem acesso, tudo equipadinho e tal. E os outros itens, eu jogo fora, mano? Posso jogar fora? Cara, pode... Você pode vender quando você encontrar um NPC. Ele tem... É um dinheirinho inicial já. Ele tem sistema de peso? Deve ter, né? Esses RPGs são loucos. Tem, tem. Ah, que beleza. Ah, tem que pegar uma espadona aqui, rapaz. Mas eu escolhi pra ser druida. Eu começo com a espada? Que coisa de look é essa? Ah, não. Aí depois você vai pegando os bagulhos mais específicos e também cada arma que você pega tem uma linha de skills da própria arma. Então, além de você poder ser tanque ou o que quer que seja, você pode... Ah, que da hora. Ser um druida de arco e flecha. Igual o Guild Wars. Jogou Guild Wars? Sim, sim. Ah, é a arma que faz as suas skills, então. Isso. Mas tem skill de personagem, se eu não me engano. Também. Ah, aqui, ó. Tecla K, né? Isso. A skill da classe tem três. Eu posso ter Animal Companions, Green Balance, Winter Embrace e tem um bagulho de armor aqui, Light Armor, que eu posso... Ah, mano, eu acho que eu vou meter um Animal Companion aí, velho, porque eu já tô pensando em ter alguma coisa pra tancar pra mim. Eu quero ter um urso. Você fica tipo um hunter da vida. Ah, isso é bom, hein? Nossa, que bicho feio, velho. Um hunterzinho. E o pior, mano, é que esses joguinhos aqui é um raio pra viciar, galera, né? Meu, amigo, eu tava olhando a gameplay da galera que já tá level máximo. Puts, é muito show, velho. E as DG deles são bem feitas, mano. São bem feitas. E o lockpick agora? O negócio treme e o que acontece? O lockpick, você tem que ir forçando ele pra uma direção ali, você vai... Na real, na real que o lockpick desse jogo é bem esquisito, bem diferente do Underscruise normal. Ah, eu tenho que chegar até numa posição e aí eu solto ele. Isso. Quando ele começa a tremer, você solta ele, até abre todos ali. Nice, deu certo. É isso. F to claim, acho que eu passei de nível. Isso, é pra você distribuir seus pontos de skill. Caraca, mas já, mano? Aí sim! E como é que funciona esse sistema aqui de mágica, health e stamina? Mágica é o dano da minha habilidade? Não. Isso, é o dano de skill. O stamina é pra você dar mais ataque básico e tudo mais. E também vai ter mágica sua que pode usar stamina. Então aí você tem que ir vendo de acordo com sua build. Entendi. E vida, vida é vida, né? Mas geralmente não compensa o pai em vida não, a não ser que você vá ser tanque. Ah, tá. Não, beleza. Então eu não vou ser tanque não. Só quero... Só quero ousadia e alegria. É, só felicidade. Só. E aí, véi? Tô num negócio aqui. O boi é que nesse jogo aqui, necromancer pode ser tanque. Que pode ser tanque, pode ser healer também. Mas você tem necro? Eu, pra mim, não tava habilidade de criar necromancer, não. Tem que comprar expansão? É de uma das expansões. É do capítulo... É o Suero, eu acho. Ah, então tá explicado. Da hora. Olha eu querendo comprar expansão já. Já tô viciado. Esse aqui ele vai vendendo pelos capítulos. Da hora. E saiu uma recentemente ou vai sair, não vai? Vai sair uma agora, isso. Green... É com G, sei que é com G. É, alguma coisa lá do Oblivion. Vai ser na história do Oblivion. Pô, da hora, véi. Vou aumentar um pouquinho o som do game aqui, que eu acho que eu baixei demais. Aí. Tô seguindo a cambada aqui. Não faço ideia. E pior que o combate em primeira pessoa também é maneiro, né, mano? Porra. É legal, é legal. Ele é bom quando você tá no mundo aberto, porque daí você não se perde, né? Em DG é aquela coisa, né? DG vira uma bagunça e você se perde se você tiver em primeira pessoa. Mas em terceira... Mas em primeira, no mundo aberto, é bom demais. Tá, eu tô tentando entrar num lugar aqui que não era pra eu ir ali, não. Dá pra falar com um maluco espião aqui, rapaz. Aí tem o interruptezinho, que você aperta os dois botões ao mesmo tempo. Ah, tipo... Ele dá um soquinho pro cara pra trás, né? Só pra cancelar a spell dele. Ih, não dá pra atacar pulando, hein? Ah, tá assim. Vamos lá. Eu não gosto... Cara, essas introduções aqui que tem que... É foda. Eu gosto de já sair matando todo mundo. Que é guiado, né? É, não. Você tem que... Nossa, cara. Aqui agora já tem uns bonecos pra eu matar, mano. Caralho, eu sumo num pássaro. Gostei de ser druida. Nossa, velho. É pássaro e... Caraca. E pior que as habilidades desse jogo aqui são bonitas, mano. Ah, é bem legal. Ele não tá no gráfico mais atual, tipo Black Desert da vida, não. Mas ele tá no meio termo ali. Ele tá no meio... Um termo interessante, né, velho? Que dá pra... Não é feio, mas também não é aquela coisa assim que você fala assim... Meu Deus do céu. Que gráfico. Toma aí um... Nossa, eu vou aumentar só mágica pros meus bichos... Eu tô tacando em pau na mágica também aqui. Nossa, já tomo essa... Da hora que eu posso sair do range do ataque dele e mandar meus dragãozinhos. Vai, dragãozinho. Não é tab target, né, cara? Eu já tô apertando tab aqui pra poder... Cara, você ficar migrando de MMO pra MMO, é uma tristeza. Tipo... Mano, quando eu jogo Lost Ark e depois eu vou jogar WoW, eu tento ficar andando com o clique. É uma merda. Vou pegar uns negócios aqui. Não, tirando que parece que você tá jogando em câmera lenta, né? É, não. É diferente demais. Porque Lost Ark é loucura, cara. E as skills, né, mano? As skills zona doida. Nossa, eu sou doido pra jogar Lost Ark. Uai, por que você não está lá, hein, meu, mano? Ah, não. É porque eu tô falido. A vida de falido é complicado. Tem que pagar o no ping. Ô, louco. Você é streamer, porra. Tem que ter parceria. É, então... Oxi. Se os caras quiserem patrocinar o no pingzinho aí... Aí, ó. A gente dá-lhe um Lost Ark, ó. Aí, ó. Alô, no ping. Alô, no ping. Manda aquele salve. Mas, mano, tá interessante aqui. Já tô com... Eu botei aquela especialização... Eu posso botar a skill de várias especializações do boneco, não posso? Pode, pode sim. Eu posso mesclar ele? Isso é legal, essa liberdade. Inclusive, aqui você tem possibilidade de fazer as builds mais malucas do mundo. Uai, aí, ó. E dá pra você também, depois, mais pra frente, você virar vampiro, lobisomem, que vampiro... Ah, tem um estranho disso. É pra quem tem uma DLC específica. Porém, se o cara for vampiro, ele pode morder qualquer um e você vira vampiro de graça, sem precisar ter a DLC. Caraca. Só precisa tomar a mordida de um vampiro. De um vampiro com DLC. Isso. E o vampiro, ele pode morder uma pessoa por semana. Mas eu já tô metendo o John louco aqui. Ai, caralho. Coisa cair. Tem uma galera que faz uns clãs só de vampiro, num roleplayzão, sabe? Ó, esse jogo aqui, ele tem potencial demais pra ter roleplay mesmo. Tem. Aí a galera faz e aí tem os iniciatos. Eu entrei num clã de vampiro, era uma coisa bem bizarra, cara. Assim. É, tipo... Os caras que levam a sério, né, mano? Às vezes tem uns malucos meio... O que é essa mina aqui, véi? Nossa, a manhã já veio tacando umas habilidades de fuego. Toma, meus dragones. O foda é que eu uso a skill, o dragãozinho vem lá de Narnia pra poder bater. Demoram uma semana. Tá chocando o ovo do dragãozinho. É. Tome. Ó, ela já me dropou uma adaga, um capacetinho. Pior que o meu. A adaga é pior. Depois a gente vai ter que fazer um V com o NPC lá, o que a gente pode vender. Cara, mas é interessante os ambientes falar pra você. Eu tô dentro de um barquinho aqui fazendo as missões. Ó, eu peguei uns lockpick. Lockpick importante, né? Se eu não me engano, você vai pra um lugar muito doido ainda nesse tutorial aí, seu. Será? Uhum. Tá bom. O foda é que começo de game a gente sempre fica... Não vai ter dungeon, né, velho? Eu já costumo ver o MMO a partir do momento que ele já começa a me mostrar como é que é a dungeon, como é que é o... É, o sisteminha de dungeon. É, é porque é uma coisa que eu sinto muita falta quando eu tô jogando outros games. Tem que ter conteúdo em grupo. Você viu que eles vão colocar dungeon no Black Desert? Vi, fiquei sabendo dessa notícia aí. Eu fiquei animado com isso aí, cara. Eu não jogo Black Desert porque eu não curto muito jogar sozinho, grindando e tal, mas com dungeon, aí o trem muda. Mas a galera falou que o negócio de dungeon pode ser um tiro no... Ah, tem que sempre ter os pessimistas, né, que ficam botando... Ah, besteira, cara. É, eu não sei. A galera que é mais pro no Black Desert tá um pouquinho... Ah, não, a gente tem que ouvir os pró, né? Porque os caras... É igual quem joga U há muito tempo. Sempre tem que dar ouvido. Mas mesmo assim, mano, é um negócio que vai agradar mais gente também, né? É, então, imagina, mano. Não sei se é bom. Fazer umas dungeons no BDO, cara. Tem que montar uma PTzinha, né? Mas uma coisa que pega no BDO mesmo é que os caras querem... É cacá por hora, né? Cacá por hora. Então os caras fazem o que dá mais dinheiro pra eles por hora. É, então talvez por isso que dungeon nem seja interessante pra esses caras. É. Mas voltando aqui ao The Elder Scrolls, eu estou perdido. Eu estou andando num barquinho aqui, mas... Eu não posso jogar muito tempo na câmera principal, velho, na câmera coisa, porque eu tenho cinetose. Essa porra de ficar mexendo a câmera muito rápido... Nossa, cara. Me dá uma tontura. Você fica tonto? Nossa senhora. Acho que é cinetose que chama. Cine alguma coisa. É aquele negócio que você fica mexendo muito a câmera e dá uns... Dá umas vertigens. Cara, eu não consigo jogar muito também em câmera em primeiro pessoal, não. FPS é o... Me dá uma dor de cabeça depois de um tempo. Então... Nossa senhora. Imagina, teve uma época que eu jogava CS, cara. Putz grila. O CSinho... Me deixava passando mal, viu? E CS é muito rápido, né? A câmera. Não é. Só os flicão de sniper. Porque esse cara, né? Quem ouve, pensou que jogava bem. Jogava porra nenhuma. Ah, mano. Essas missões... Quatro campeonatos, dois Big Brother. Eu burro, credo. Essas missãozinhas, mano. Vem e fala com o NPC. E aí, NPC, como é que você tá? Eu ajudei não sei quem. Completei a quest. Opa. Opa. Clean now. Puta mágica pro meu dragonetezinho ficar o bichão. Taca ponto, taca ponto. Ó. Eu lembro no Skyrim, mano. Que tem aquele bagulho de escola de magia, né? Aham. Um bagulho desse, cara. É muito louco. Aqui tem umas paradas parecidas. Cada classe tem três caminhos pra seguir da classe. Só que daí você vai misturando também as... Por exemplo, você quer ser um necromancer que usa armadura pesada? Aham. Aí você tem as traits de armadura pesada. Você tem... Aí você quer também depois virar vampiro? Você vai ter as traits de vampiro. Ah, tá. Então a classe interfere também pra caramba no que você tá fazendo. Isso. Aí você vai misturando um monte de coisa, cara. É uma mistureba enorme. Entendi. Eu acho que eu virei o Icarus Online aqui porque eu tô com uma moza. Sky Shard. Eu acho que eu já tô livre aqui pra poder usar o teleporte. Deixa eu ver. Rapaz. Nice. Porque eu tô perdido aqui. Eu ativei um Skyzinho Shard. Dá pra eu pular cerca aqui? Ixi. Uh, deu. Ha! Mano, já tem um House Guard aqui. Não pode sair de casa à noite, será? Por favor, alguém vai sair de casa. Aquela missão principal é a missão que tem um... Um... A setinha, né? Uhum. Aí tem uma outra missão aqui que é como se fosse uma seta, só que meio negra. É, sim. A setinha preta com as bordinhas brancas, né? Isso. Se eu não me engano é a secundária ou é a que não tá selecionada. Ah, tá. Entendi. Então... Eu acho que é tipo você saber qual que tá a quest que tá marcada, sabe? Tá, vou fazer ela aqui então, porque eu nasci num recanto feliz aqui. Ativar o portal, né? Ah, agora eu peguei um teleporte aqui também. Eu tô numa cidade aqui. Mas eu acho que... Eu vou ver como é que eu chego aí. Como é que é? Você consegue ver qual que é o nome da cidade que você tá? Eu tô em... Não consigo ver. Eu tô naquela cidade por baixo ali, de... St. Daly... Daly... Paint House. Não sei se é isso o nome da cidade. É... É... No mapa, é a parte lá de baixo. No mapazão grandão? É. No mapa... Aperta M aí, eu tô lá embaixo, mano. Acho que chama... Vardenfell. Bom, achei um NPC aqui que já tá caído. O que você precisa? Já tá... Nossa Senhora, já tem uma mulher sendo possuída pela luz. Paladina, paladina. Pô, devia ser dublado uns treinos desse aqui, né, cara? Pra gente... Não, com certeza, cara. Imagina, falando assim, a profecia da bruxa que não sei o quê. Eu fico chateado com esses jogos, assim, que são muito populares lá fora. Ou Final Fantasy, ou Other Scrolls. Os caras nem pra dar uma legendinha em português, né, cara? Tanto que ia deixar popular aqui no Brasil. Nossa, a legendinha pra nós ia ser muito louco, mano. A legendinha pra nós. Olha lá, amanhã se curou ali sozinha. Nice. Nem fiz nada. Poxa, que pato isso. É numa ilha. É, lá em paixão, mano. Mas aí, como é que você vai teleportar? Você não tem o campo, você vai ter que vir andando? Não. Eu dou um jeito aqui. E aí a gente consegue fazer as missões... Tipo, aí a gente consegue começar a upar junto. Isso, isso. Aí eu simplesmente vou começar a chegar junto aí e... Vai ser o seguinte, eu vou chegar junto e aí a gente... Você vai me mostrar o NPC que você tá pegando a quest, eu vou pegar junto e aí já era. Tá sincronizado ali. Ah, não? Então beleza. Você tem a liberdade pra upar literalmente em qualquer lugar mesmo. Então tá safe. Independente do nível, por exemplo. Independente do nível. Se eu pegar um NPC... Um levelzinho maior, aí... Pra mim, os bichos, por exemplo, se eu tiver level 30, os bichos vão tá level 30 pra mim. Se eu tiver level 50, os bichos vão tá level 50%, entendeu? Entendi. Tô entrando numa tumba ancestral. Agora aqui a gente já vai começar a ver os esquemas. Isso é legal, cara. Tumba ancestral, eu só sei... Tá eu e um carinha... Era pra nós estar fazendo a missão junto aqui, hein, rapaz. Bom, vamos descendo. Tem uns bichostinho ali. Vai, voadorzinho. Ah, eu coloco... Eu achando que eu tava colocando uma habilidade forte, mano. É um negocinho que põe no meu pé. Tá, eu preciso de 150 de dinheirinho pra chegar aí onde é que você tá. Ah, tô pobre, mano. Eu tô com 100. Já vou... É isso. Vou fazer uma questzinha e já tô aí. Não cai loot dos bonecos? Cai, eu acho que cai. Alguns caem. Ah. Boa pergunta, agora eu tô... Por que tem que ficar... Por que tem uns bagulho aqui que tem que ficar meio que olhando, né? Cara, boa pergunta. Agora não... Agora você me pegou. Sei não, velho. Mas eu acho que cai, sim. Deve cair. Ah, entendi. Eu coloco uma trap, velho. Entendi a habilidade. Agora eu já sou meio hindruida. Eu coloco uma trap, ele passa... O boneco passa em cima e toma um dano, não. Da hora, da hora, da hora. Boa classe. Olha lá, eu já coloco. Eu tenho que fazer o que aqui? Uh, toma essa. Ah, é um dano em área... Fudido, velho. Caraca. O que você criou mesmo? Eu acho que eu já perguntei. Não perguntei, mas... Fica aí a dica de novo. Você criou guerreiro? Você criou mago? Eu criei necromancer. Ah, é. Pode crer. Necrozinho pra dar aquele pump. O seu personagem no Elder Scrolls lá que você fez é um necro também, não era? Lá eu tomei aqui paladino, né? Bem... Bem... Ah. Parecido, né? As duas coisas. Mas lá eu tô fazendo um paladinozinho. Ah, nice, nice. E a galera tem curtindo aí, mano, você jogar Elder Scrolls. Sabe o que eu mais acho da hora, mano? É um jogo que já... Porra, faz muito tempo. Nossa, tu me mostrou. 2012, cara. Muito tempo, velho. E ainda tem gente que assiste, tá ligado? É, e é uma comunidade muito fiel, cara. Esses jogos mais antigos tem a comunidade muito fiel. Da hora, da hora. Eu queria, mano. Sabe o que é meus planos mesmo? Jogar todos esses MMOs e ter pelo menos um personagem forte em cada um deles. Pra, por exemplo, ah, vai lançar alguma coisa da hora. Eu poder aproveitar, sabe? Ah, tem expansão nova de tal coisa. Eu poder vir e jogar também. Verdade, cara. Porra, isso aí é muito louco pra gente que joga MMO. Puts, poder estar em todas? Poder estar em... Brincar com tudo, cara. E muitas vezes a galera do YouTube aqui, a galera da Twitch lá, o pessoal ajuda muito. Tipo, os caras estimulam, sabe? Isso aí é muito show. É, você sempre tá conseguindo ali ir capturando mais gente, né? Pra jogar outros jogos. O pessoal... Faz mais amizade, né? Um público novo te assistindo. É, isso é... Pois é. Isso é a truque. Fih, meu druidão tá bolado já. Outro negócio. Os dragãozinhos aí tomam uma espadada e já vai pro chão. Nossa senhora. Coitados. E você vai perceber também, já deve ter percebido, na verdade, que as habilidades, elas parecem que elas encaixam muito bem, né, cara? Parece que elas vão combando tudo certinho. E parece muito natural fazer os combos nesse jogo. Então, mano. A real é que... O meu dragãozinho demora uma semana e meia pra ele vir de viagem, né? Aí o outro que eu boto no pé também demora uma vida pra poder estourar o Danyaria nos bichos. Mas... A minha barra de mágica, quando ela acaba, o que que acontece? Eu não posso castar skill, é isso? Magia não. Só se for skill de estamina. Ah, entendi. Nossa senhora, véi. E você vai ver também que tem uma... Que tá separada ali, que é o R. Hum. O R, ele é meio que uma ult mesmo, sabe? É uma habilidade fortona que você vai ter. Entendi. E aí você vai ter que escolher uma. Dentre as especializações, você vai ter que escolher uma ult só. Aí ela vai ocupar aquele espaço ali. Ah, tá. Mas deve ser brabo, hein? É brabo, é brabo. Porque as habilidadezinhas que eu tô aqui já tão dando um pumpzinho, mano. Tá da hora. Tô gostando. Tá envolvente, como diz um amigo meu, o Gabriel. Tá envolvente o joguinho. Tá envolvente. Eu mostrando o Lush. Nossa, mas tá me dando uma tontura essa câmera aqui, rapaz. Ai, misturou. Tome. Ah, o negócio estoura no chão mesmo. Não gostei muito dessa habilidade, não. Depois você vai ver no vídeo. Dá trap? É, dá. É pior que eu nunca vi mesmo essa classe sua aí. É, não é uma trap. É um... Sei lá, não entendi. Tem um cara aqui de areia. Tinha, não tem mais. Bom, não sabemos onde seguir, né? Vamos continuar. Puta, fodeu. Tem um Black Knight aqui na frente, mano. Como é que tem como... Não tem como eu agraçar os pão para o Piscic de Tico. Vou Caetano. Vou Caetano. Caetano Veloso aqui. Puta, ele cura. Caetano Veloso. Caralho, ele cura, velho. Cara, se eu conseguir dar um hit nesse World Boss que tá aqui, eu consigo o dinheiro que falta. Eu acho que eu vou de cova. Aqui tem como você dar uma ninjada Aqui tem os old boss Aí tem como você chegar lá e dar um hitzinho Só pra dizer que você ajudou E aí você ganha o loot Mano, o bicho fica se curando, velho Vou embora Olha o tanto que curou do cara Morri, 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 morri Não posso usar magia, não posso fazer nada Ele renasceu um bicho aqui, cara What the fuck? Era pra ser difícil de jeito? Uai, normalmente não é não Caralho, velho, é tutorial, mano Você não ativou o modo hard lá, não, velho? Caraca, velho Como é que é o revive here? Não sei se pode gastar o revive aqui, né? Acho que pode, acho que não tem problema, não Mano, eu acho que eu não sei, cara O que houve? Eu não tenho nada que eu possa equipar Só que eu fico mais... Ah, tem sim, pô Ah, no começo você ganha umas caixinhas Que você abre, elas geralmente Vem uns equipamentos, tipo Ah, uma besteirinha, uma calça De treinamento Rapaz, eu já fui... É, vou precisar mesmo Porque o pai já foi moído E essas roupinhas Que a gente pega Em... Como é que fala? Quando a gente pega assim Em lugares... Tipo, casa Que fica em cima da mesa Geralmente elas não são tão fortes, né? Não, não Mas tem como farmar também Eu acompanho uns canais Que jogam mais no endgame E tem uns farms Que envolvem você Roubar determinados itens Em lugares Porque os itens Eles spawnam de tempo em tempo Entendi Então eu sei que tem um cajado aí Que vale 3 mil e tanto É um farm de gold, pessoal Tudo... Tempo em tempo Vai lá, rouba o cajado E vende Ah, o que aconteceu aqui Foi que os bichos Que eu tinha matado Spawnaram, mano Ixi Aí é foda Tem um magão Eu troquei de arma, mano Tava com espada Agora eu tô com um cajadão Que louco Ah, é Você ganhou algumas, né? Quando você abriu o baú A caixinha, o baúzinho Pelo menos... Aliás, quando você vai upando de nível Você vai perder... Se você apertar C Você vai ver ali Você vai ganhando recompensas Ali, ó Por exemplo No nível... Indo pro nível 4 aqui Eu vou ganhar uma escolha de armadura Então eu vou ganhar uma peça de armadura Tem outro que eu vou ganhando um anel Que dá vida Nice demais Mano, chegou um cavaleiro aqui, cara Vamos lá, cavaleiro Me mostre É pra cá, cavaleiro Tanca ali que nós bate Ai, eu não quero... Deixa eu ajudar a cavaleira agora Tem um tanque aqui comigo Agora... Tem outro jogador aí? Chegou É, não O cara chegou full armadura aqui, véi Ó, como é que conteúdo em grupo é importante É Agora você tá fudido GG, well played Peguei umas caixinhas aqui, da hora Peguei um cinturão Peguei um nível Não dá pra dar o claim Why? Claim now O que é isso aqui? Glyphs Glyphs Overview Ah, isso aqui é tipo um tutorial, acho Justice Nossa, tem coisa, hein, mano Esse glifozinho, se eu não me engano, é pra você colocar em armadura Que daí... É tipo o encantamento do WoW Você coloca na armadura, daí aqui, por exemplo, esse aqui meu me dá 774 de vida Eu acho que é isso Entendi Não seja muito enganado Ó, tem um... Ai, tem comida Olha que louco, rapaz Você vai notar também ali que no C Lá na direita, lá, tem uma moedinha com um zero vermelho Aquela lá é a recompensa na sua cabeça Se você fizer besteira na cidade Crown Story? Uma moedinha? Não, não É C Aí lá... Lá nos seus atributos, lá, tem uma moedinha vermelha Bounty Bounty Isso Aí se você fizer besteira, essa aí é a recompensa que vai ser colocada na sua cabeça Igual no Skyrim mesmo Ô, louco Olha aqui, mano Eu tô com um bagulho de claim now aqui, mas eu não tô conseguindo Claim now? Ah, não, é pra eu escolher a... Tá certo, não, tá certo Tem que escolher a bota que eu... Ah, você tem que escolher um e aí depois você dá o claim, né? É, caraca, mas eu vou botar a que dá mais armadura, eu não sou besta Mas a gente pode escolher esse que a gente quer mais leve, né? Iron Legs Tá, eu vou de Medium Legs Beleza Beleza, eu spawno um bicho no meu pé aqui É isso, já tá me dando uma facada Achei que ia ter gente pra fazer o dragão aqui comigo Tô sozinho, velho O World Boss que você falou? É, o que eu ia matar ele morreu Na hora que eu tava chegando Aí tem outro aqui, mas ele tá sozinho por enquanto Eu vou... O bom é que a gente... Farmando uns bichinhos aqui pra ganhar um dinheirinho e já vendo lá no comércio O bom é que a gente tá jogando junto, mas não tá jogando junto, né? Cada um nasceu no seu lugar A ideia era fazer uma cooperação, mano Não, não, mas já já eu tô chegando aí também Não, demorou É porque eu acho que é por causa da DLC Se eu não me engano, esse jogo tem um sistema que quando você compra uma DLC O jogo começa num lugar diferente Tem tipo um novo tutorial Ah, pode crer Aí eu acho que tem essa questão Meio que eu sou obrigado a fazer o tutorial da expansão que eu comprei Tem um cara sumonando um fantasma aqui, velho Que porra é essa? Meu Lord Vivek tem inquiries Por que? Bom, acho que é pra sair Talk to... Tem que falar com o espírito ancestral Fala comigo, espírito Ele não quer falar comigo Tem alguma tecla específica pra falar com ele? Cara, geralmente é mesmo Ah, aqui, beleza Nossa, tem uma posição específica que você fica Que você consegue dar target no espírito ancestral pra falar com ele Carai, cara Rapaz Tem que fazer o... Tem que... Caetano Veloso aí pra falar com o cara Tem que caetar ele, tem que caetar Bom, olha, tem um... Mano, tem um cara com um espadão aqui, velho Meu Deus, como é que ele pegou nesse nível? É... É pay to win, é pay to win Ai, meu Deus Pay to win Cara, e o da hora desse jogo é que também é igual... Como tem a questão da arma Você pode ser um magão lá de espada de duas mãos Armadura pesada lá E tanque Dá pra você ser tudo o que você quiser, sabe? Caraca, eu acho que eu vou ser druida meio mago, mano Eu acho que... Dá, dá E o druida healer desse jogo é da hora pra caramba, cara É mesmo? Aham Mas aí as habilidades de healer vêm da arma? Será? Algumas vêm da arma Outras vêm da armadura Você vai juntando tudo e fazendo uma build, entendeu? Junto com outras paradas Tá, e deve ter algum site, alguma coisa que guia... Tem, tem Tem vários Pode crer Bom, manos Ô, Necro, muito obrigado pelas dicas, meu querido No próximo vídeo, então, a gente vai se encontrar na cidade Nada, no próximo vídeo a gente tá junto já Beleza Rapaziada, obrigado quem assistiu aqui Essas foram as primeiras impressões aí A gente conhecendo um pouquinho do Elder Scrolls Online Se vocês gostaram, por favor, deixa aquele like maroto Se inscreve no canal E deixa aí as suas dicas, né? Do que a gente pode fazer no game Se vocês querem algum outro tipo de vídeo aqui no canal Vai ser muito bacana E aí, mano, vamos... Nossa, eu criou um bicho aqui sem querer Calma, deixa eu fechar o vídeo Depois você vem Ah Mas eu gostei desse... Desse sistema de atacar de longe, cara Se tiver algum... É da hora, né, cara É, não, muito brabo Muito brabo, muito brabo Beleza, rapaz Obrigado, um beijo E até o próximo vídeo